Cheguei, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Olha só, eu recebi inúmeros e-mails perguntando sobre o poder do gengibre. Infelizmente, pessoas que têm pressão alta, são hipertensos, não podem tomar porque ele altera realmente a pressão. Por que, Filó? Gente, o gengibre tem um poder incrível, incrível sobre o nosso organismo. Ele cura inúmeras doenças, mas infelizmente a pressão alta tem gente que toma e não altera, mas tem gente que toma e altera sim. Então precisa de um acompanhamento médico se você é hipertenso, preste atenção. Mas o gengibre é muito benéfico para a nossa saúde sim. Eu vou te dizer aqui como que você deve realmente fazer, porque esses dias eu recebi dois e-mails e isso ficou na minha cabeça. Eu falei, olha, eu já fiz tantas receitas, tantos vídeos com gengibre, mas eu vou falar de uma forma específica. E o importante é a gente tomar de manhã em jejum. Por que de manhã, Filó? Porque o nosso organismo ainda não ingeriu nada, né? Então vai absorver muito melhor os nutrientes e vitaminas do gengibre. Mas antes eu te dizer essa receitinha porreta de bode maravilhosa, de fácil, de barato, de tudo. Deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque olha, amiga, amigo, esse canal tá babado, hein? Tá maravilhoso de fazer e aqui a gente aprende brincando com uma energia lá em cima. Aqui, meu amor, se tu não tá precisando da receitinha, pelo menos curar da depressão, tu vai curar, viu? Olha só, preste atenção, não é brincadeira, isso é verdade. É um dos ingredientes, uma das raízes, né, mais potentes que eu conheço de efeito natural anti-inflamatório. Vocês não têm noção do que ela faz no seu organismo. Eu vou falar pra vocês os benefícios e depois que você deixar aquele gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, eu vou te dizer como que você vai tomar. Olha só, tem muita gente falando, filó, eu não estou recebendo seus vídeos. Se não está inscrito e não ativou o sininho, não vai receber. Visse, olha só, preste atenção dos benefícios do gengibre na sua vida. Evita dor lombar, certo? Previne envelhecimento precoce. Fortalece o sistema imunológico. Está gripando muito, está ficando muito doente, infeccionando muito garganta. Tome gengibre. Melhora a circulação sanguínea. Evita cãibra. Você está com cãibra, acordou de noite. Ai, filó, deu aquela cãibra. Tome gengibre. Controla a retenção de líquido, porque às vezes você acha que você está gordo, obeso e não está. Às vezes você está retendo muito líquido. Melhora a digestão. Tem dificuldade com a digestão? Para de ficar tomando esse tanto de enfervescente e tome só o gengibre. Olha só, não deixa você gripar aquilo que eu falei, porque aumenta a sua imunidade, a sua resistência. É um anti-inflamatório natural potentíssimo. Desinfecciona aí se você tem infecção de urina. Gente, é surreal, certo? Limpa, limpa a sua pele. Porque como age desinfeccionando tudo, aquelas pessoas que tem espinha, tem cravos, tem problema de pele, então ela limpa a sua pele. A reação, a ação, aliás, é de dentro para fora. Melhora o intestino. É um diurético, diurético potentíssimo. Olha só, o que você vai fazer? Filó, da serra da terra, eu tenho em casa, filó, e não sabia que era tão bom de maravilhoso de lindo. Olha aqui o meu. Olha como que eu fiz. Pegue um copinho, coloque 200ml de água e mais ou menos uma colher de sopa de gengibre ou ralado, certo? Se for em pó, não precisa de você deixar na geladeira de um dia para o outro, não. Se for assim, ó, você vai ou ralar ou cortar e vai colocar 200ml de água. Vai tampar, ó, e vai deixar de um dia para o outro. No outro dia, na geladeira, no outro dia já estará prontinho, de bom, de maravilhinho, de porreta, de bom, de saudável, de cheiro, de gostoso para tu beber. Visse? Aí, ó... Amor, fez até um barulhinho. Gostoso, olha só. É, tem um frescor impressionante. Eu amo gengibre, gente. Eu sou casadíssima com gengibre. Eu não gripo. Vocês não me veem doente. Vocês... Olha, eu... Às vezes eu tenho um compromisso. Estou num estado que está muito calor. Aí eu vou para um estado que está muito frio. Eu não gripo. Nem a ti. Nem, nem... Nem a cacocinha. Não, porque aqui a resistência está porreta de boa. Visse? Olha só. Filó, como que eu tomo? Como que eu faço? O ideal é você fazer para o resto da sua vida. Se você não tem nenhum problema, né? Com hipertensão, nada. Você faz todos os dias. Tome isso como um hábito. Amiga, amigo. É babado. Depois você vai me contar ao longo da sua vida. Porque eu e você, nós pretendemos ali, se Deus permitir, viver muito. Não é verdade? Você vai me contar como a sua saúde mudou. É muito importante a gente dar seguimento naquilo que a gente começa. Combinado? Olha só. As minhas redes sociais estão todas coisas de filó oficial. Facebook, Twitter, Facebook, né? Twitter, estragão, estragado, tudo isso daí. Coisas de filó oficial. É só me procurar lá que tu me acha. Porque a gente se diverte aqui e a gente se diverte lá também, não é verdade? Deixa o gostei. Não esquece de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Pode ser naquele grupo das fofoqueiras. No grupo das amigas, das inimigas, da família. Naqueles grupos mais legais. Porque tem os mais legais e os mais chatos, né? Compartilhe nos mais legais e nos mais chatos. Enfim, compartilhe e mostre coisas de filó se você me ama para as pessoas que você ama também, tá? Olha só. Eu amo vocês demais da conta, viu? Não se esqueça. Nunca, jamais disso. Bye!